Eu vou pedir a vossa ajuda para cantar aqui uma música, está bem? Só tenho que dizer assim, ai, 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 ai. Nem é bem assim, mas é quase, está bem? Vocês já sabem qual é? Vamos lá. O que é que faço esta noite? Quero sair para namorar. O meu telefone não não esconde. O que será que já tens outro par que eu faço esta noite? Dei saudades de te amar, que saí com o rio pela noite fora. Vá lá. Ai, 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 ai. Cabe um beijo lindo sem contar as horas. Senhor. Ai, 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 ai. E me amando cada momento dos braços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? 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 O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. O meu telefone não não esconde. Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Dei saudades de te amar. Te vai dar no rio pela noite dentro. E agora? Ai, 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 ai. O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes? 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 O que é que fazes, o que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, o que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? Viva o Abelho! Beijinhos, Ana Pinto! Para a Suíça! Quero ouvir! Capa, tu é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? Capa, tu é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? O que é que fazes, desculpa, uma vez, por favor? Segredo, é segredo, beijinhosana